Eu cheguei no circo de oração pra falar com Jesus Caindo de joelhos coloquei a face no pó Exaltado eu disse pra ele hoje fale comigo Não aguento viver desse jeito me sentindo só Mas o Senhor não é obrigado a me responder Exaltado na presença dele é pra correr perigo De repente ele usou um vaso na congregação Deus falou com todos meus irmãos e não falou comigo Ah Jesus, tô querendo a vitória que o Senhor me prometeu O profeta era teu com certeza irá se cumprir Ah Jesus, tô querendo a vitória que o Senhor me prometeu E eu não saio da porta enquanto ela não se abri Eu vou insistir Terminou o circo de oração, Deus não falou comigo Eu saí bastante humilhado da congregação E no dia seguinte fui visitar outra igreja E entrando não cumprimentei nem sequer o irmão Não dobrei meus joelhos perante o Todo-Poderoso Não coloquei a face no pó pra falar com meu Deus Também ele não falou comigo naquela igreja Eu pensei comigo, será que o Senhor me esqueceu Ah Jesus, tô querendo a vitória que o Senhor me prometeu O profeta era teu com certeza irá se cumprir Ah Jesus, tô querendo a vitória que o Senhor me prometeu E eu não saio da porta enquanto ela não se abri Eu vou insistir Pra receber vitória tem que se humilhar meus irmãos Enquanto eu não me humilhei o Senhor não me deu vitória Mas hoje eu posso cantar e dizer que estou de força a vitória Se você tá querendo vitória da parte de Deus É melhor você se humilhar na presença do rei Tô falando pra você porque tenho experiência O que hoje tu estás passando também já passei Deus não fala com crente exaltado na congregação Quando fala é cajado mandando ele se consertar Se chegou crente aqui exaltado pra falar com ele Só vai ouvir a voz do rei Só vai ouvir a voz do teu Deus quando te humilhar Ah Jesus, tô querendo a vitória que o Senhor me prometeu O profeta era teu com certeza irá se cumprir Ah Jesus, tô querendo a vitória que o Senhor me prometeu E eu não saio da porta enquanto ela não se abriu Eu vou insistir Certo dia cheguei na igreja chorando demais Lhe confesso que eu não suportava aquela grande dor Caindo de joelhos na presença do grande Deus E olhando pra o céu disse assim me perdoa Senhor De repente ele usou o vaso na congregação E me disse meu servo de você nunca me esqueci Estou eu hoje virando o quadro desta tua vida E entregando as vitórias que um dia eu te prometi Ah Jesus, recebi as vitórias que o Senhor me prometeu Depois que me humilhei pelo Senhor eu fui perdoado Ah Jesus, recebi as vitórias que o Senhor me prometeu Quem se humilha na tua presença será exaltado Ah Jesus, recebi as vitórias que o Senhor me prometeu Ah Jesus, recebi as vitórias que o Senhor me prometeu Depois que me humilhei pelo Senhor eu fui perdoado Ah Jesus, recebi as vitórias que o Senhor me prometeu Quem se humilha na tua presença será exaltado Ah Jesus Ah Jesus Quer abalar a minha fé Quer abalar a minha fé Mas ele não vai conseguir Porque Jesus e Nazaré, irmãos Não deixa ele me atingir Quer abalar a minha fé Mas ele não vai conseguir Porque Jesus e Nazaré, irmãos Não deixa ele me atingir Espalhou em todo estado Que eu tinha me afastado da presença do Senhor E se ele não é mais crente Não faz mais parte da gente Teve irmão que acreditou Satanás Satanás é mentiroso Ele está furioso Por que não lhe sigo mais Irmão Não fique consciente Ele só persegue Ele só persegue o crente Que faz o querer do Pai Quer abalar a minha fé E não fique consciente Ele só persegue o crente Que faz o querer do Pai Quer abalar a minha fé Mas ele não vai conseguir Porque Jesus e Nazaré Porque Jesus e Nazaré, irmãos Não deixa ele me atingir Quer abalar a minha fé Mas ele não vai conseguir Porque Jesus e Nazaré, irmãos Não deixa ele me atingir Ele só uma mulher Para atrair José Mesmo assim não pecou Ele tentava todo dia Mas José não poderia Pecar contra seu Senhor José foi caluniado Para a prisão Foi levado E Satanás se alegrou Mas o Deus de Abraão Tirou José da prisão E fez dele governador Mas o Deus de Abraão Tirou José da prisão E fez dele governador Quer abalar a minha fé Mas ele não vai conseguir Porque Jesus e Nazaré, irmãos Não deixa ele me atingir Quer abalar a minha fé Mas ele não vai conseguir Porque Jesus e Nazaré, irmãos Não deixa ele me atingir Não deixa ele me atingir Quer abalar a minha fé Quer abalar a minha fé Mas ele não vai conseguir Porque Jesus e Nazaré, irmãos Não deixa ele me atingir Quer abalar a minha fé Quer abalar a minha fé Quer abalar a minha fé Mas ele não vai conseguir Porque Jesus e Nazaré, irmãos Não deixa ele me atingir Ele usou outra mulher Para abater a fé De um homem temente a Deus Perdendo toda riqueza Perdendo toda riqueza Caindo em grande pobreza O Senhor agradeceu Um sofrimento profundo Ninguém não quer neste mundo Passa o que Jó passou Vai chegar a meu権ira Só que Deus e Jó Quer abalar a minha fé É me atingir Mas ele não vai conseguir Porque Jesus e Nazaré, irmãos Não deixa ele me atingir Quer avalar a minha fé, mas ele não vai conseguir Porque Jesus e Nazaré, irmãos, não deixa ele me atingir Se você está na prova e alguém preparando a cova para jogar você dentro Pode aquecer a fornalha, a geofada na batalha e não te deixa um só momento Vem a luta que vier, use toda a sua fé, vá levando a sua cruz Vá com ela caminhando, caindo e se levantando, mas não despreze Jesus Vá com ela caminhando, caindo e se levantando, mas não despreze Jesus Quer avalar a minha fé, mas ele não vai conseguir Porque Jesus e Nazaré, irmãos, não deixa ele me atingir Quer avalar a minha fé, mas ele não vai conseguir Porque Jesus e Nazaré, irmãos, não deixa ele me atingir Quer avalar a minha fé, mas ele não vai conseguir Porque Jesus e Nazaré, irmãos, não deixa ele me atingir Quer avalar a minha fé, mas ele não vai conseguir Porque Jesus e Nazaré, irmãos, não deixa ele me atingir Quer avalar a minha fé, mas ele não vai conseguir Quer avalar a minha fé, mas ele não vai conseguir Eu admiro aquele irmão na sua posição de evangelizar Ganhando ao mais pra Jesus, vai levando sua cruz sem desanimar E quando alguém se converte, ele logo repete É grande a peleja Agora leve sua cruz e seja um crente em Jesus E não na placa da igreja Deixa disso, irmão Deixa disso, irmão Temos que ser unidos, porque divididos lá no céu não entra não Deixa disso, irmão Deixa disso, irmão Pra que tanta peleja A placa de igreja não salva ninguém O salvador é Jesus Cristo E a sua igreja tem que estar unida aqui na terra E o nosso Deus não faz a servição de pessoas Aleluia, Jesus Você pode ser da batista, ser da metodista ou congregacional Pode ser da Deus é amor, assembleia de Deus ou internacional O nome eu não quero saber, quero estar com você em perfeição Eu quero te dar um abraço Nós vamos quebrar este laço E acabar com essa divisão Deixa disso, irmão Deixa disso, irmão Temos que ser unidos, porque divididos Lá no céu não entra não Deixa disso, irmão Deixa disso, irmão Pra que tanta peleja A placa de igreja não dá salvação Deixa disso, irmão Deixa disso, irmão Temos que ser unidos, porque divididos Lá no céu não entra não Lá no céu não entra não Deixa disso, irmão Deixa disso, irmão Deixa disso, irmão Pra que tanta peleja A placa de igreja A placa de igreja não dá salvação Pra que tanta peleja A placa de igreja não dá salvação Pra que tanta peleja A placa de igreja não dá salvação Deixa disso, irmão Pela fé a muralha vai cair Pela fé hoje o mar vai se abrir Pela fé hoje o cego vai fler Na hora que o morto reviver Pela fé hoje o mundo vai falar Pela fé o surdo vai escutar Pela fé hoje você vai sentir O poder de Deus caindo aqui Pela fé hoje o cego vai ser Se Deus tá te levantando agora Pela fé Irmãos, tomem posse da vitória Pela fé Se Deus tá te levantando agora Pela fé Irmãos, tomem posse da vitória Irmãos, tomem posse da vitória Pela fé Se Deus tá te levantando agora Pela fé Pela fé Irmãos, tomem posse da vitória Pela fé Se Deus tá te levantando agora Pela fé Irmãos, tomem posse da vitória Pela fé Pela fé o Senhor já assinou A vitória de crente hoje aqui E com o seu anel ele selou Agora quem é que vai impedir Marque um ano, um mês, dia e hora Se quiser marque até o segundo Porque Deus a partir deste momento Muda a tua história neste mundo Pela fé Se Deus tá te levantando agora Pela fé Irmãos, tomem posse da vitória Pela fé Se Deus tá te levantando agora Pela fé Irmãos, tomem posse da vitória Música 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 Se Deus está falando aqui A palavra vai ter que se cumprir Se Ele fala através de um louvor Aguarde a vitória do Senhor Você que desceu Você que desceu na madrugada Você que desceu na madrugada Se Deus está falando aqui Se Deus está falando aqui A palavra vai ter que se cumprir Se Ele fala através de um louvor Aguarde a vitória do Senhor Se Deus está falando através de um louvor Se Deus está falando aqui A palavra vai ter que se cumprir Se Ele fala através de um louvor Aguarde a vitória do Senhor Você que desceu na madrugada Disse Senhor Disse Senhor Disse Senhor Não aguento mais Eu vim pra lhe trazer um recado Veio do trono do nosso Pai Levante as mãos e glorifique Abra o coração Abra o coração pra receber Pela fé já contemplei Jesus Descendo com a vitória pra você Mas se Deus está falando aqui A palavra vai ter que se cumprir Se Ele fala através de um louvor Aguarde a vitória do Senhor Para terminar esta canção Eu quero hoje aqui profetizar Tudo que você pediu a Deus No momento certo Ele vai dar Quando receber sua vitória Por favor mande-me avisar Me convide para este banquete Pois eu quero também participar Se Deus está falando aqui A palavra vai ter que se cumprir Se Ele fala através de um louvor Aguarde a vitória do Senhor Se Deus está falando aqui A palavra vai ter que se cumprir Se Ele fala através de um louvor Aguarde a vitória do Senhor Se Deus está falando aqui A palavra vai ter que se cumprir Se Ele fala através de um louvor, aguarde a vitória do Senhor Se Deus está falando aqui, a palavra vai ter que se cumprir Se Ele fala através de um louvor, aguarde a vitória do Senhor Se Ele fala através de um louvor, aguarde a vitória do Senhor Você está sofrendo tanto dentro do teu lar Até no meio dos irmãos ninguém mais te entende Os filhos te esquentam a cabeça e você só faz chorar Nessa hora somente Deus que te compreende O Senhor mandou te dizer, você não está só Está decretando a vitória e vai começar a agir Irá fazer em sua vida como fez na vida de Jó E quando Deus quer operar, ninguém pode impedir Creia nas promessas que Deus prometeu Tive que estar contigo e não te esqueceu Ainda que muitos não acreditem Deus cumprirá Deus cumprirá Quando estiver de posse da vitória Abra sua boca e ao Senhor dê glória Quem te viu chorando vai te ver cantando E não vai acreditar Eu quero te ver cantar Eu creio que toda esta luta vai chegar ao fim O Senhor está contemplando o teu sofrimento A vida dos servos de Deus, ela é sempre assim E quantas vezes você diz Senhor não aguento A igreja está esperando pra glorificar O dia da tua vitória eu também quero ver Deus vai entrar com salvação E você vai correr pra igreja Para agradecer Creia nas promessas que Deus prometeu Estar contigo e não te esqueceu Ainda que muitos não acreditem Ainda que muitos não acreditem Deus cumprirá Deus cumprirá Quando estiver de posse da vitória Abra sua boca e ao Senhor dê glória Quem te viu chorando Quem te viu chorando Quem te viu chorando vai te ver cantando E não vai acreditar E não vai acreditar Creia nas promessas que Deus prometeu Que Deus prometeu Estar contigo e não te esqueceu Ainda que muitos não acreditem Deus cumprirá Deus cumprirá Quando estiver de posse da vitória Abra sua boca e ao Senhor dê glória Quem te viu chorando Vai te ver cantando E não vai acreditar Eita glória Jesus O Senhor está se levantando do trono Só para assinar a sua vitória Você crê? Então dá glória a Deus Aleluia Jesus Você enfrentou o deserto e sobreviveu Você enfrentou muitas guerras E todas você venceu Não é essa prova agora Que vai te fazer parar Eu creio em nome de Jesus Que a vitória ela vai chegar Tome posse agora Tome posse agora O Senhor se levantou do trono Só para assinar a sua vitória Glória a Jesus O Senhor é fiel e justo para cumprir Tudo aquilo que Ele te prometeu Não desista Volte a congregar A vitória é nossa em nome de Jesus Você enfrentou as batalhas Você enfrentou as batalhas e não desistiu As noites que você se levantou do trono As noites que você clamava Eu sei que o Senhor te ouviu Eu sei que essa tempestade não vai te fazer parar Eu creio em nome de Jesus O Senhor se levantou do trono Só para assinar a sua vitória E pela fé Eu já contemplo a sua vitória Glória a Deus Eu creio que vai ser um grande banquete E toda honra e toda glória É para o nosso Senhor Aleluia Volte a congregar Jesus te ama Não desista A vitória é nossa em nome de Jesus A vitória é nossa em nome de Jesus Sei que você tem sofrido demais E muitas vezes não sabe o que faz Mas tem uma arma contigo que vai te ajudar Eu muitas vezes já passei por isso Mas Deus ouviu todo o meu sacrifício E no momento exato Ele veio me exaltar Dobra os joelhos Entra em jejum e oração E põe sua face no chão Eu sei que ainda há esperança pra você Eu acredito que a vitória está chegando Eu creio Levante a cabeça Eu creio que ele vai entregar em suas mãos Tudo que ele te prometeu E com certeza terá um grande banquete E muitos louvores agradecendo ao Senhor Jesus Sei que você está sendo humilhado E muitas vezes sofrendo calado Chorando dentro do teu quarto pra ninguém te ver Deus contemplou toda a sua aflição Ele ouviu a sua oração E eu sei que no momento certo Ele vem pra te socorrer Dobra os joelhos Entra em jejum e oração E põe sua face no chão Eu sei que ainda há esperança pra você Dobra os joelhos Entra em jejum e oração E põe sua face no chão Eu sei que ainda há esperança pra você Dobra os joelhos Entra em jejum e oração E põe sua face no chão Eu sei que ainda há esperança pra você Olha, levante a cabeça Eu também passei por isso Mas hoje eu me encontro de pé Cantando o hino da vitória Agradecendo a Deus E agradecendo a todos vocês que moraram com mim O Senhor é fiel Eu creio que a vitória é nossa Em nome de Jesus A paz do Senhor pra todos vocês Ô glória, Jesus! A Bíblia nos conhece Conta a história Eu preciso o decreto entregar Entrei o decreto que Jesus manda Não enrola fogo pra não se queimar Se Deus te mandou O Senhor tem que obedecer O Senhor tem que obedecer Entrei o decreto é melhor pra você O Senhor tem que obedecer O Senhor escolheu você Entrei o decreto que Jesus manda E se alguém te jogar na fornalha Se não queres pagar o preço Entrei o decreto Entrei o decreto Não temas porque o Senhor é contigo Ô glória, Jesus! O Senhor chamou Jeremias Durante uma noite pra profetizar Mas ele lhe disse Senhor, sou uma criança Eu não sei falar Deus não quer saber sua idade Nem a faculdade Que um dia você já cruçou Deus pega um analfabeto E faz ele entregar o decreto Do jeitinho que o Senhor mandou Entregue o decreto Do que Jesus mandar Não engula fogo Pra não se queimar Se Deus te mandou Tem que obedecer Entrei o decreto É melhor pra você A Bíblia nos conta a história Do profeta Jonas desobediente O Senhor lhe mandou pra Nínive E ele fugiu A um lugar diferente Não tente Não tente fugir do Senhor Se ele te mandou É melhor você obedecer Não tente fugir pro deserto O Senhor falou que esse decreto Quem vai ter que entregar é você Entregue o decreto Entregue o decreto Entregue o decreto que Jesus mandar Não engula fogo pra não se queimar Se Deus te mandou tem que obedecer Entregue o decreto é melhor pra você Se Deus te mandou tem que obedecer Entregue o decreto é melhor pra você 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 Já contemplei nas igrejas diversos irmãos Mostrando a vitória de Deus em suas mãos E agradecendo tudo o que Deus fez E eu me alegrando com eles Pois também orei E por esta causa eu me consagrei Agora Senhor chegou a minha vez Desta vez sou eu Que irei vencer Eu fui humilhado Já estava cansado De tanto sofrer Desta vez sou eu Deus mudou minha história Todos vão contemplar E comemorar A minha vitória Te agradeço Senhor Por esta grande vitória E creio Que os meus irmãos Em breve Estarão colocando o culto Em ações de graças Agradecendo a Deus por tudo E eu estarei lá em nome de Jesus Para contemplar de perto a sua vitória E me alegrar com todos os meus irmãos Oh maravilha Jesus Já me alegrei com os irmãos Ao saber sua vida E a sua história também foi sofrida Com seu testemunho me edifiquei Já fui em muitos banquetes que me convidaram E muitos irmãos que ali se alegraram Agora Senhor chegou a minha vez Eu fui humilhado Eu fui humilhado Já estava cansado De tanto sofrer Desta vez Desta vez sou eu Deus mudou minha história Todos vão contemplar E comemorar A minha vitória Desta vez Desta vez sou eu Que irei vencer Eu fui humilhado Já estava cansado De tanto sofrer Desta vez sou eu Deus mudou minha história Todos vão contemplar E comemorar A minha vitória Todos vão contemplar E comemorar A minha vitória Todos vão contemplar E comemorar A minha vitória Desta vez sou eu Estava à beira do caminho Todo dia mendigar Era cego e não podia A luz do dia A luz do dia contemplar Mas logo fiquei sabendo Que por ali ia passar Aquele Jesus Nazareno Que tanto eu ouvi falar E eu comecei a clamar Jesus Filho de Davi Jesus Tem compaixão de mim Jesus Filho de Davi Jesus Tem compaixão de mim No meio da multidão Alguém me gritou dali Cala a tua boca Ele não vai te ouvir Ao ouvir aquela voz Queria desanimar Mas a minha fé Mas a minha fé Foi mais forte Mais alto Eu comecei a clamar Não vou desanimar Jesus Filho de Davi Jesus Tem compaixão de mim Jesus Filho de Davi Jesus Tem compaixão de mim Jesus Filho de Davi Jesus Tem compaixão de mim Obrigado Senhor Por me tirar da beira do caminho E me colocar em teu caminho Amém Jesus Por te Não vou desanimar E me dedicar Que eu alemãe O amor O profeta Samuel foi chamado pra cumprir o mandado do Senhor, encheu logo seu vaso de azeite, mas com medo o profeta ficou. Se Saul descobrisse a verdade, com certeza iria lhe matar, o Senhor lhe deu toda a instrução, faça tudo meu servo que eu mandar. Vai, 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 o Senhor hoje vai ungir você Vai, 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 só depois da vitória alguém vai ver Vai, 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 o Senhor hoje vai ungir você Vai, 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 só depois da vitória alguém vai ver Ao chegar passa logo um sacrifício Diga que sua vinda é de paz E no meio dos filhos de Jessé Tenho eu me agradado de um rapaz Samuel eu irei te revelar Na hora que ele chegar ali Derrame todo vaso de azeite Na cabeça do meu servo Davi Vai, 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 o Senhor hoje vai ungir você Vai, 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 só depois da vitória alguém vai ver Vai, 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 o Senhor hoje vai ungir você Vai, 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 só depois da vitória alguém vai ver E Davi mesmo depois da unção Ficou só no aguardo do Senhor Esperando a hora e o momento E o troféu de um grande vencedor Pela fé já contemplo a vitória Vejo anjos de Deus a te ungir Derramando um vaso de azeite Na cabeça de crente hoje aqui Vai, 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 o Senhor hoje vai ungir você Vai, 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 só depois da vitória alguém vai ver Vai, 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 o Senhor hoje vai ungir você Vai, 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 só depois da vitória alguém vai ver Vai, 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 o Senhor hoje vai ungir você Vai, 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 só depois da vitória alguém vai ver Se inscreva no canal Quem sou eu pra julgar meus irmãos? Quem sou eu para te apontar? Para ver o arqueiro em seus olhos Se no meu uma trave está O Senhor não me deu o direito De ser um promotor nem juiz Pra primeiro eu ver teu pecado Tudo que você fez de errado Primeiro eu vou ver o que eu fiz Mas quem sou eu Pra julgar o pecado de alguém? Se eu sou um pecador também Meu Senhor tem de mim compaixão Mas quem sou eu Pra julgar tudo que você fez? Se na vida também eu errei Meu Senhor eu te peço perdão Quando lembro daquela mulher Apanhada em atude a tutério Muitos queriam lhe apedrejá-la O assunto ficou muito sério O Senhor escrevendo no chão Deu o troco com a mesma moeda O que foi que ela fez de errado? E aquele que não tem pecado Que atire a primeira pedra Mas quem sou eu Pra julgar o pecado de alguém? Se eu sou um pecador também Meu Senhor tem de mim compaixão Mas quem sou eu Pra julgar tudo que você fez? Se na vida também eu errei Se na vida também eu errei Meu Senhor eu te peço perdão Mas quem sou eu Pra julgar o pecado de alguém? Se eu sou um pecador também Meu Senhor tem de mim compaixão Mas quem sou eu Pra julgar tudo que você fez? Se na vida também eu errei Meu Senhor eu te peço perdão Meu Senhor eu te peço perdão Meu Senhor eu te peço perdão O Deus que eu creio não é de ouro, de prato ou madeira Não se vende no meio da feira Não se encontra nos bancos de rua O Deus que eu creio fez a terra, o céu e o mar E me fez para lhe adorar É o dono do sol e da lua O Deus que eu creio, ele me ouve na hora que clamo Me ajuda quando eu lhe chamo Cicatriza as minhas feridas O Deus que eu creio, alivia todas minhas dores Ele é o Senhor dos senhores É o caminho, a verdade e a vida O Deus que eu creio, deu vitória para Gideão Tirou Paulo e Silas da prisão E os três jovens daquela fornalha O Deus que eu creio, deu vitória para Josué No Egito exaltou José É um Deus que não perde em batalha O Deus que eu creio, ele me ouve na hora que clamo Me ajuda quando eu lhe chamo Cicatriza as minhas feridas O Deus que eu creio, alivia todas minhas dores Ele é o Senhor dos senhores É o caminho, alivia todas minhas dores É o caminho, a verdade e a vida Alivia todas minhas dores Ele é o Senhor dos senhores É o caminho, a verdade e a vida É o caminho, a verdade e a vida É o caminho, a verdade e a vida Eu já sofri demais Distante do Senhor Procurando a paz Procurando a paz No mundo enganador Quiseram ver meu fim Apagar minha história Mas Jesus disse assim Filho, volte pra mim Filho, volte pra mim E eu te garanto a vitória Mesmo assim prossegui Não querendo voltar A voz de Deus ouvi Mas não quis me humilhar Já no fundo do poço Já no fundo do poço Bem perto de morrer Avistei uma luz E de novo Jesus Veio pra me socorrer Com uma voz tão suave Jesus me chamou Caí de joelho Aos pés do meu Senhor E disse meu Pai Me perdoa o que fiz Me levantou pelas mãos Disse estás perdoado Sou um novo crente No sangue lavado Somente Jesus faz um homem feliz Eu já sofri demais Distante do Senhor Procurando a paz No mundo enganador Quiseram Quiseram ver meu fim Apagar minha história Mas Jesus disse assim Filho, volte pra mim E eu te garanto a vitória Mesmo assim prossegui Não querendo voltar A voz de Deus A voz de Deus ouvi Mas não quis me humilhar Já no fundo do poço Bem perto de morrer Avistei uma luz Avistei uma luz E de novo Jesus Veio pra me socorrer Com a voz Faz o homem feliz Faz o homem feliz Com a voz tão suave Jesus me chamou Caí de joelho Aos pés do meu Senhor E disse meu Pai Me perdoa o que fiz Me levantou pelas mãos Me levantou pelas mãos Disse estás perdoado Sou um novo crente No sangue lavado Somente Jesus Faz o homem feliz Me levantou pelas mãos Disse estás perdoado Sou um novo crente No sangue lavado Somente Jesus Faz o homem feliz Amém Depois de tudo que você passou Longe de Cristo Você quase se acabou Mas agora Depois de Ele te levantar Você quer se afastar Por favor não faça isso não Oh não Não, não Não existe outro não Que nos dará salvação É somente Deus Só Deus Oh não Não existe outro não Que nos dará salvação É somente Deus Depois de tudo que te aconteceu Longe de Cristo Só Deus Só Deus Oh não Não existe outro não Que nos dará salvação É somente Deus É somente Deus É somente Deus É somente Deus Toma Em Eu imagino aquela mulher Doze anos perecendo ali Sofrendo com a hemorragia Dia e noite sem poder dormir A Bíblia diz que ela gastou tudo Com a medicina, mas não foi curada Mas quando ouviu falar de Jesus A sua fé foi renovada Ela entrou em meio a multidão Muito cansada e cheia de dor Grande era a fé no seu coração De tocar nas vestes do Salvador Os dois exemplos que ela deixou Foi a sua fé e sua atitude Mas ao tocar nas vestes de Jesus Na mesma hora recebeu saúde Toca nas vestes de Jesus Toca nas vestes pela fé Toca nas vestes de Jesus Siga o exemplo daquela mulher Toca nas vestes de Jesus Toca nas vestes pela fé Toca nas vestes de Jesus Siga o exemplo daquela mulher Toca nas vestes de Jesus Seja na carne ou espiritual Seja na carne ou espiritual Se a medicina não pode curar Eu tenho um remédio especial O nome desse remédio é Jesus No seu nome está toda autoridade Ele resolve todos os teus problemas E cura toda a tua enfermidade Basta você tomar uma atitude Segue o exemplo daquela mulher Tocou nas vestes de Jesus Tocou nas vestes recebeu saúde Colocando em prática toda a sua fé Aquele Jesus que saiu virtude É o mesmo Jesus que em nosso meio está E quem tocar nas vestes dele pela fé Na mesma hora ele vai te curar Toca nas vestes de Jesus Toca nas vestes pela fé Toca nas vestes de Jesus Siga o exemplo daquela mulher Toca nas vestes de Jesus Toca nas vestes pela fé Toca nas vestes de Jesus Siga o exemplo daquela mulher Toca nas vestes de Jesus Toca nas vestes pela fé Toca nas vestes de Jesus Siga o exemplo daquela mulher Toca nas vestes de Jesus Toca nas vestes pela fé Toca nas vestes de Jesus Siga o exemplo daquela mulher Toca nas vestes de Jesus Toca nas vestes pela fé Toca nas vestes de Jesus Siga o exemplo daquela mulher Toca nas vestes de Jesus, toca nas vestes pela fé Toca nas vestes de Jesus, se não é sinto daquela mulher Filho, me diga por que você quer ir embora Mas conte pra mim a verdadeira história Me diga o motivo da sua partida Pai, eu já estou cansado de estar em tua casa Estou bem crescido, eu já criei asa Vou sair do mundo e fazer minha vida Mas pode ir Lá fora o mundo tá te esperando Existe alguém que está se alegrando Enquanto meu coração chora Mas vai voltar Quando estiver sozinho no deserto E eu estarei de braços abertos E nunca mais de mim vai se afastar Filho não vá, pois o mundo quer te destruir Eu acho melhor você ficar aqui Pois em minha casa tu estás seguro Pai, já estou decidido, eu quero ir embora Saí de tua casa pelo mundo afora Eu irei partir e procurar meu futuro Mas pode ir Lá fora o mundo tá te esperando Existe alguém que está se alegrando Enquanto meu coração choro Enquanto meu coração chora Existe alguém que está se alegrando Existe alguém que está se alegrando Existe alguém que está se alegrando Enquanto meu coração chora Enquanto meu coração chora Mas vai voltar Quando estiver sozinho no deserto E eu estarei E eu estarei de braços abertos E eu estarei de braços abertos E nunca mais de mim vai se afastar Mas pode ir Lá fora o mundo tá te esperando Existe alguém que está se alegrando Enquanto meu coração chora Mas vai voltar Quando estiver sozinho no deserto E eu estarei de braços abertos E nunca mais de mim vai se afastar Oh glória Jesus Essa é a história do irmãozinho Que tinha uma vontade de visitar outro ministério Mas não podia Mas mesmo assim ele foi E vê só o que aconteceu Só a graça de Jesus Um certo irmão não tinha culto em sua igreja E ele foi pra outra congregação Passou alguém ali com o celular E tirou a foto daquele irmão Morreu depressa e mostrou ao seu pastor Foi dizer que o irmãozinho estava errado No outro dia o pastor chamou o irmão Por quarenta dias lhe deixou disciplinado Eu não vou ali Não posso chegar lá Alguém vai tirar a foto Vai mostrar pro meu pastor Ele vai me disciplinar Eu não vou ali Não posso chegar lá Alguém vai tirar a foto Vai mostrar pro meu pastor Ele vai me disciplinar Aquele irmão durante os quarenta dias Ficou em casa em jejum e oração O Senhor disse Meu cérebro eu estou contigo Também sou um Deus que não faço acepção Eu me agrado dessas suas aptitudes Por isso mesmo providência vou tomar Mas o Senhor recolheu aquele pastor E depois colocou o irmãozinho em seu lugar Eu não vou ali Não posso chegar lá Alguém vai tirar a foto Vai mostrar pro meu pastor Ele vai me disciplinar Eu não vou ali Não posso chegar lá Não posso chegar lá Alguém vai tirar a foto Vai mostrar pro meu pastor Ele vai me disciplinar Tá vendo aí pastor A obra é de Deus Sei que a gente tem que vigiar Tome o conselho de Gamaliel Deixai porque se a obra for de homem Se disfarar Mas se for de Deus Você vai se achar combatendo contra Deus Cuidado pastor Existe crente que fala com todo mundo Mas já tem crente que não fala com ninguém Passar na rua de gravata e paletó Se exaltando pelo cargo que ele tem Por onde passa é de nariz empinado Tenha cuidado nesse crente santarrão Pois ele fala com qualquer tipo de gente Só não fala com crente de outra congregação Misericórdia Eu não vou ali Não posso chegar lá Alguém vai tirar a foto Vai mostrar pro meu pastor Ele vai me disciplinar Eu não vou ali Não posso chegar lá Alguém vai tirar a foto Vai mostrar pro meu pastor Ele vai me disciplinar Não interessa se você é da Batista Da metodista ou da congregacional Da assembleia ou é da Deus é amor Da graça de Deus ou da mundial Da quadrangular ou da casa da bênção Da universal ou é da palavra da cruz Só tenho uma pergunta pra te fazer Eu só quero saber se tu és crente em Jesus Glória! Eu não vou ali Eu não vou ali Não posso chegar lá Alguém vai tirar a foto Vai mostrar pro meu pastor Ele vai me disciplinar Eu não vou ali Não posso chegar lá Alguém vai tirar a foto Vai mostrar pro meu pastor Ele vai me disciplinar Mas eu não vou ali Mas eu não vou ali Não posso chegar lá Alguém vai tirar a foto Vai mostrar pro meu pastor Ele vai me disciplinar Ô irmãozinho Vai ter uma festividade lá na nossa igreja É no meio da semana Vamos lá? Vou nada, irmão Se eu for Eu sou disciplinado Tá bem, meu filho Vai estar o maduro de Jesus Ademir Gomes Pirian Pereira Em primeiro lugar, Jesus E o baixinho de Jesus também Vamos lá? Vou nada, irmão Então fica na paz Odória! Vai ser naquele lugar Que o Senhor vai cumprir Todas as promessas Que Ele te fez E eu estarei lá No culto de agradecimento Ô glória, Jesus! Vai ser lá, vai ser lá, vai ser lá 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 Meus irmãos Que Deus vai te abençoar Vai ser lá Vai ser lá, vai ser lá, vai ser lá 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 Meus irmãos Que Deus vai te abençoar Deus falou para Abraão Sai da tua parentela Para uma terra distante Porque já preparei ela És um vaso escolhido Que eu uso em minhas mãos Vai ser naquele lugar Que farei de ti uma grande nação Vai ser lá, vai ser lá, vai ser lá Vai ser lá, vai ser lá, vai ser lá Vai ser lá, vai ser lá, meus irmãos Que Deus vai te abençoar Vai ser lá, vai ser lá, vai ser lá Vai ser lá, vai ser lá, vai ser lá Vai ser lá, vai ser lá, meus irmãos Que Deus vai te abençoar Deus permitiu que José Fosse para no Egito Fez dele um governador Já estava tudo escrito E todos que ele venderam José mandou lhe chamar Todos ao redor da mesa Foi grande o banquete naquele lugar Vai ser lá, vai ser lá, vai ser lá Vai ser lá, vai ser lá, vai ser lá Vai ser lá, vai ser lá, meus irmãos Irmãos Que Deus vai te abençoar Vai ser lá, vai ser lá, vai ser lá Vai ser lá, vai ser lá Vai ser lá, vai ser lá, vai ser lá Vai ser lá, vai ser lá, vai ser lá Vai ser lá, vai ser lá, meus irmãos Que Deus vai te abençoar Não esquece de me avisar Que do culto de agradecimento Eu também estarei lá em nome de Jesus Deus marcou este encontro, para falar com você Vai cumprir todas as promessas, quem duvidou irá ver As providências de Deus, muda toda a tua história E todos teus inimigos, aplaude de perto a grande vitória Vai ser lá, vai ser lá, vai ser lá Vai ser lá, vai ser lá, vai ser lá Vai ser lá, vai ser lá, meus irmãos, que Deus vai te abençoar Vai ser lá, vai ser lá, vai ser lá Vai ser lá, vai ser lá, vai ser lá Vai ser lá, vai ser lá, meus irmãos, que Deus vai te abençoar Vai ser naquele lugar, onde muitos irão ver Deus mudar teu cativeiro, até os tomés vão crer Muitos vão se perguntar, o que foi que aconteceu Vão ouvir você cantando, e glorificando o nome do teu Deus Vai ser lá, vai ser lá, vai ser lá Vai ser lá, vai ser lá, vai ser lá Vai ser lá, vai ser lá, meus irmãos Que Deus vai te abençoar Vai ser lá, vai ser lá, vai ser lá Vai ser lá, vai ser lá, vai ser lá Vai ser lá, vai ser lá, meus irmãos Que Deus vai te abençoar Vai ser lá, vai ser lá, vai ser lá Vai ser lá, vai ser lá, vai ser lá Vai ser lá, vai ser lá, meus irmãos Que Deus vai te abençoar, vai ser lá Nunca mais irei sair do teu caminho Nunca mais eu quero te deixar, Senhor Eu cansei de tanto caminhar sozinho Só agora eu vi que o mundo me enganou Nunca mais, nunca mais Nunca mais eu quero me afastar de ti Nunca mais, nunca mais Para sempre, meu Senhor, vou te seguir Te agradeço, meu Pai Por me dar esta oportunidade De retornar pra tua casa Muito obrigado, Senhor Eu te agradeço Eu te agradeço por tudo, Senhor Obrigado, meu Deus Nunca mais irei fazer minha vontade Eu cansei de tanto ser um perdedor Descobri que tudo era falsidade Só agora eu vi que o mundo me enganou Nunca mais, nunca mais Nunca mais eu quero me afastar de ti Nunca mais, nunca mais Para sempre, meu Senhor, vou te seguir Nunca mais, nunca mais Nunca mais eu quero me afastar de ti Nunca mais, nunca mais Para sempre, meu Senhor, vou te seguir Nunca mais, nunca mais Nunca mais eu quero me afastar de ti Para sempre, meu Senhor, vou te seguir Te seguir Senhor, eu não pretendo mais te abandonar Eu não posso nem pensar Em querer voltar atrás Senhor, eu não quero voltar lá pra caverna Pois só em ti a vida é eterna E eu não quero sofrer mais Senhor, agora eu irei até o fim Senhor, tem compaixão de mim Porque eu quero vencer Senhor, eu quero contemplar a tua glória Eu quero receber vitória Eu quero receber vitória A virtude e teu poder Vitória soa em Jesus Vitória soa em Jesus Se você quer ter vitória Vai ter que andar na luz Vitória soa em Jesus Senhor, o inimigo tenta me destruir Mas só que não vai conseguir Mas só que não vai conseguir Porque teu sangue tem poder Naquela cruz por mim pagaste um alto preço Agora sim eu reconheço Sem ti nada posso fazer Senhor, o inimigo se levantou pra cair Armou um laço pra me destruir Com fé em ti escapei Agora pregarei Agora pregarei tua palavra em qualquer parte Ainda que ele me mate Só em ti confiarei Vitória soa em Jesus Vitória soa em Jesus Vitória soa em Jesus Se você quer ter vitória Vai ter que andar na luz Vitória soa em Jesus 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 Tem crente que está precisando voltar lá pra roça E mora de novo naquela palhosa De onde muito tempo o Senhor lhe tirou Tem crente que está pensando que este dom é seu Quem soprou seu nome foi o grande Deus No auge da fama você se exaltou Agora você diz que só canta pra multidão Naquela igrejinha você não vai não Esqueceu a raiz de onde começou Espero que a mensagem toque em sua consciência Você tem muita fama menos a presença Do todo poderoso que te exaltou Mas toda glória é dele A estrela é dele aqui neste lugar Mas este dom não é teu Foi ele quem deu Cuidem te humilhar Mas toda glória é dele A estrela é dele A estrela é dele aqui neste lugar Mas este dom não é teu Foi ele quem deu Cuidem te humilhar Tem crente que está precisando descer do altar E sair em campo pra evangelizar Fazendo a obra que Jesus mandou Tem crente não canta, não prega Enquanto não saber Se tem muita gente o valor do cachê As almas pra ele já não tem valor Agora você diz que só canta pra multidão Naquela igrejinha você não vai não Esqueceu a raiz de onde começou Espero que a mensagem toque em sua consciência Você tem muita fama Você tem muita fama menos a presença Do todo poderoso que te exaltou Mas toda glória é dele A estrela é dele aqui neste lugar Mas este dom não é teu Foi ele quem deu Cuidem te humilhar Mas toda glória é dele A estrela é dele aqui neste lugar Mas este dom não é teu Foi ele quem deu Cuidem te humilhar Mas toda glória é dele A estrela é ele aqui neste lugar Mas este dom não é teu Mas este dom não é teu Foi ele quem deu Cuidem te humilhar Mas este dom não é teu Foi ele quem deu Cuidem te humilhar Ah, 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 ah Todo dia ele era levado A porta do templo Chamada Formosa para mendigar Ele, desde o ventre de sua mãe Já era assim, nasceu e não podia trabalhar Ficava na porta do templo pedindo esmola A todos que iam entrando pra sobreviver E quando ele era levado, viu Pedro e João Ele pede uma esmola e estende a mão Esperando algo receber E disse Pedro, não tenho prata nem ouro Mas o que tenho, isso te dou Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno Levanta-te e anda E tomando pela mão direita o levantou E logo seus pés e arteiros se firmaram E saltando ele, pôs-se em pé e andou E entrou com eles de dentro Andando, saltando e louvando a Deus Mas foi na hora da oração Quando chegava Pedro e João Os dois estavam cheios da unção E o milagre aconteceu Naquela hora Jesus operou E aquele homem andou e saltou Entrou num templo e glorificou Ao grande Deus E o milagre aconteceu E o milagre aconteceu Todo dia ele era levado A porta do templo Chamada Formosa para a Mendinga Ele, desde o ventre de sua mãe Já era assim, nasceu e não podia trabalhar Ficava na porta do templo Ficava na porta do templo pedindo esmola A todos que iam entrando pra sobreviver E quando ele era levado Viu Pedro e João Ele pede uma esmola e estende a mão Esperando algo receber E disse Pedro Não tenho prata nem ouro Mas o que tenho Isso te dou Em nome de Jesus Cristo O Nazareno Levanta-te e anda E tomando pela mão direita O levantou E logo seus pés e artelhos se firmaram E saltando ele Pôs-se em pé e andou E entrou com eles no templo Andando, saltando e louvando a Deus Mas foi na hora da oração Quando chegava Pedro e João Os dois estavam cheios da unção E o milagre aconteceu Naquela hora Jesus operou E aquele homem andou e saltou Entrou no templo e glorificou Ao grande Deus Mas foi na hora da oração Quando chegava Pedro e João Os dois estavam cheios da unção E o milagre aconteceu Naquela hora Jesus operou E aquele homem andou e saltou Entrou no templo e glorificou Ao grande Deus Ao grande Deus O bom pra entrar no céu O bom pra entrar no céu Tem que ser ungido O bom pra entrar no céu Tem que ser ungido Se não na cabeça não passa Se mistura na fumaça Mas para entrar no céu Mas para entrar no céu Não é permitido O bom pra entrar no céu Tem que ser ungido Se não na cabeça no céu Se não na cabeça no céu Mas para entrar no céu Tem que ser ungido O bom pra entrar no céu O bom pra entrar no céu Tem que ser ungido Se não na cabeça no céu Se não na cabeça no céu Se não na cabeça não passa Se não na cabeça no céu Se não na cabeça no céu Se não na cabeça no céu O Deus O Deus que o mundo adora Ele não sabe falar Ele não sabe falar O Deus que o mundo adora Ele não sabe andar O Deus que o mundo adora Ele nem ouve nem vê Mas lhe apresenta Mas lhe apresenta um Deus Que pode lhe socorrer Esse meu Deus permitiu José entra na prisão Tinha sido acusado De trair o seu patrão José ficando calado Nada ele não falou Deus lhe tirou da prisão Para ser governador Deus lhe tirou da prisão Para ser governador O Deus que o mundo adora Não pode lhe proteger O Deus que o mundo adora Não faz nada por você O Deus que o mundo adora Ele é fraco demais Mas lhe apresenta um Deus Que pode lhe dar a paz Esse meu Deus permitiu A grande provação de Jó Jó tinha pura certeza Que ele não estava só Jó com grande paciência Esperava no Senhor O Deus que o Deus que o mundo adora O Deus que o mundo adora É um Deus de confusão Porque já venceu a morte O Deus que o Deus que o mundo adora 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 Não coloca na parede É um bom pra quem tem fome É água pra quem tem fome É água pra quem tem sede É água pra quem tem sede É água pra quem tem sede Nós temos uma promessa do Senhor De cantar em seu louvor Alguém vai se converter Nós temos grande confiança em Deus Foi Ele quem prometeu É somente a gente crer É promessa de Deus Louvar o Seu nome É promessa de Deus Exaltar o Seu nome É promessa de Deus Louvar a Ele Eu e você Eu e você É promessa de Deus Louvar o Seu nome É promessa de Deus Exaltar o Seu nome É promessa de Deus Louvar a Ele Eu e você Louvar o Seu nome Nós temos uma missão a cumprir Não podemos desistir Pra Ele não cobrar de nós Nós temos uma missão a cumprir Louvar a Ele 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 Eu e você Com peça do Senhor Nós vamos expulsar agora todo o mal Em nome de Jesus Todo o espírito das trevas Vai ter que sair em nome do rei Ô glória a Jesus Saia fora desta casa Deixe essa família em paz Saia deste casamento Já perturba-se demais Sai da vida deste homem Ele pertence ao pai Toda igreja reunida Abre a boca e grita Sai, sai, sai Sai, 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 sai Saia fora da igreja e não volte mais Sai, 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 sai Toda honra e toda glória aqui é do pai Sai, 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 sai Sai fora da igreja e não volte mais Sai, 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 sai Toda honra e toda glória aqui é do pai Sai da vida desta jovem Que se encontra angustiada Com um desejo maldito De parar na caminhada Deus tem projeto contigo Sai, 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 sai Sai, 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 sai Saia fora da igreja e não volte mais Sai, 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 sai Toda honra e toda glória aqui é do pai Sai, 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 sai Saia fora da igreja e não volte mais Sai, 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 sai Toda honra e toda glória aqui é do pai Eu creio na tua vitória Porque o teu lar pertence ao Senhor A tua família pertence ao Senhor Todo globo terra pertence ao nosso Deus E a igreja do Senhor será abençoada para sempre Com glória, Jesus Canta com alegria Sai da vida deste povo Que se encontra drogado Cada dia se acabando No lama sal do pecado Mas em nome de Jesus Não serão escravos mais Toda igreja reunida Abre a boca e grita Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai fora da igreja e não volte mais Sai, 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 sai Toda honra e toda glória aqui é do pai Sai, 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 sai Sai fora da igreja e não volte mais Sai, 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 sai Toda honra e toda glória aqui é do pai Sai espírito da fofoca, da contenda e divisão Sai espírito da inveja, fora da congregação Sai espírito da mentira, sai fora e não volte mais Toda igreja reunida, abre a boca e grita Sai, sai, sai Sai, 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 sai Sai fora da igreja e não volte mais Sai, 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 sai Toda honra e toda glória aqui é do Pai Sai, 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 sai Sai fora da igreja e não volte mais Sai, 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 sai Toda honra e toda glória aqui é do Pai Sai, 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 sai Saia fora da igreja e não volte mais Sai, 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 sai Toda honra e toda glória que é do Pai Sai! O direito é teu, é teu O direito é teu Foi naquela cruz que o meu Jesus o direito te deu O direito é teu, é teu Foi naquela cruz que o meu Jesus o direito te deu Te deu preparar uma cova para jogar você dentro dela Mas o grande Deus irá permitir que você entre nela Vai lhe tirar com vida para todos teus inimigos ver Você vai ser tirado, eles serão jogados Quem preparou a cova vai morrer O direito é teu, é teu, o direito é teu Foi naquela cruz que o meu Jesus o direito te deu O direito é teu, é teu, o direito é teu Foi naquela cruz que o meu Jesus o direito te deu Aqueceram a fornalha sete vezes mais para te destruir Quem livrou os três jovens naquele momento já estar ali Vai passear contigo dentro da fornalha pra lá e pra cá Quando você sair diga a todos ali Deus mandou um anjo pra me livrar O direito é teu, é teu, o direito é teu Foi naquela cruz que o meu Jesus o direito te deu O direito é teu, é teu, o direito é teu Foi naquela cruz que o meu Jesus o direito te deu Oh glória Jesus o Senhor me levantou para te dizer O direito é teu e ninguém toma É cova, é fornalha, é macumba, é forca Mas tudo isso é depau de nome de Jesus Porque o direito é teu e ninguém toma Oh glória Prepararam a macumba para acabar com teu casamento Mas o grande Deus tava contemplando a todo momento Enviou um anjo com uma espada bastante afiada Te deu um forte abraço, cortou todos os laços E toda macumba foi quebrada O direito é teu, é teu, o direito é teu Foi naquela cruz que o meu Jesus o direito te deu O direito é teu, é teu, o direito é teu Foi naquela cruz que o meu Jesus o direito te deu Prepararam uma forca para matar você enforcado Este tal de amã em nome de Jesus já está derrotado Deus mudou tua história e a tua vitória ele já assinou Vai ter bolo e sorvete, prepare o banquete Me convida que eu também vou O direito é teu, é teu, o direito é teu Foi naquela cruz que o meu Jesus o direito te deu O direito é teu, é teu, o direito é teu Foi naquela cruz que eu, meu Jesus, o direito te deu O direito é teu, é teu, o direito é teu Foi naquela cruz que eu, meu Jesus, o direito te deu, te deu Quem me viu há uns tempos atrás Dizia para essa e não tem jeito não Pedi até esmola pra tomar cachaça Vendi a minha cama pra dormir no chão Jesus me libertou de todo mal Nos cantos onde passo tenho o que dizer E tudo isso que ele fez em minha vida O mesmo Jesus pode fazer por você Eu já sofri, já fui tão humilhado Escravo do pecado era um ser ninguém Saí das trevas pra morar na luz Agora com Jesus eu estou muito bem Eu já sofri, já fui tão humilhado Escravo do pecado era um ser ninguém Saí das trevas pra morar na luz Agora com Jesus eu estou muito bem A vida que eu vivi ela não era vida Nem mesmo o animal não queria viver A verdadeira vida é viver com Jesus Fazer sua vontade e lhe obedecer É só Jesus quem pode fazer isso Na vida de um homem pobre e pecador Somente Jesus Cristo é a salvação Em nome de Jesus sou mais que vencedor Eu já sofri, já fui tão humilhado Escravo do pecado era um ser ninguém Saí das trevas pra morar na luz Agora com Jesus eu estou muito bem Eu já sofri, já fui tão humilhado Escravo do pecado era um ser ninguém Saí das trevas pra morar na luz Agora com Jesus eu estou muito bem Eu já sofri, já fui tão humilhado Escravo do pecado era um ser ninguém Saí das trevas pra morar na luz Agora com Jesus eu estou muito bem Eu já sofri, já fui tão humilhado Escravo do pecado, não sei ninguém Saí das trevas pra morar na luz Agora com Jesus eu estou muito bem Eu já sofri, já fui tão humilhado Escravo do pecado, não sei ninguém Saí das trevas pra morar na luz Agora com Jesus eu estou muito bem